E aqui em Tane, Presidente da República continua ao diálogo com o jurista Ciro de Boca Solução para o Impasse Político de Belau e Rai Laran. Representante jurista Timorão Amosulicris P. Hateten, durante o diálogo, Ciro de Suzerba, Presidente da República, atuando a decisão de solucionar a situação de Rai Laran, na Bela e Raridete, na parte política, na Constituição R.D.T. Alinean, mas tem que consiga a política ou a Constituição. A mutação é a solução do jurídico no político de Bediac. O jurista Ciro de Boca Solução, Presidente da República, tem que enrolar a posição jurídica. No NEM, Estado Timor-Leste, Belia e Faleoção. Também a causa acontece no Timor-Leste da ONEM, mas o problema é o orçamento do Estado. A Bela Passa e o Parlamento Nacional. A minha jurista, a minha posição, a situação política rota, a minha situação enfrenta, a minha situação, ou seja, tem que retompar a Constituição. E da NEM, a minha posição. E também a Constituição resolve a política, ou também a política e a Constituição resolve o problema. Rua, não é? Rua, não é? Osam e o Dakar, o Sorin, o Rosarino da Selo, que nem a Bela Bela faz mal. Dois lados da mesma moeda. A política e a Constituição. Rua, não é? Tem que retompar a rota e a Itanina é solução. E da NEM, a Ami Suzeira, a Sua Excelência Presidente da República, a política, a Constituição, a Constituição, mas com a rua, a solução política, jurídica e político. A situação política depende do fato. O fato é que é a causa da exigência da solução jurídica. O fato é que é a causa da exigência da solução política e jurídica, mas o Estado não é falado. Ainda não tem nenhum problema. A questão da solução, a solução é que é a solução. Então, tem que ir a solução para dar o serviço. Depende. Cada solução é que é a nossa. Cada fato é que é a solução jurídica. O artigo é que é a norma jurídica constitucional. O presidente opta para a melhor solução jurídica e política que vai ter na situação. A única norma jurídica é que é a equipa jurídica, que é a competência jurídica, entrega a sua excelência presidente da República. Os juristas seremos atentos jurídicamente, que é a norma tangorua que se assume na fato em que narra-neçam primeiro-ministro ou de reindecisão com o seu presidente da República. O líder cabral, Tito Livio Giamen. 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 Me dade degunçado, General Chinat.